Abertura 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 One two three Aplausos 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 Boa noite! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 E! 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 A! A! . 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Boa noite. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vámonos. Vámonos. Vamos lá. Vámonos. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL